Quando a luz do ABS do seu carro acende, a primeira verificação que fazemos é o escaneamento com o aparelho de diagnóstico, aqui nesse caso. Entramos com o scanner, ou AVEN, e o V1HB20 pela tela do scanner conseguimos avaliar a velocidade de cada roda do veículo, assim diagnosticando qual roda está apresentando um defeito, que nesse caso era a roda traseira esquerda. Partimos para a verificação da alimentação de corrente do sensor e identificamos que o defeito era no sensor de velocidade de roda do carro, feita a substituição o veículo. Voltou a funcionar perfeitamente? Está gostando de aprender um pouco mais? Se inscreva no canal e comente aqui se tem alguma dúvida. Na tela você pode ver que o sinal da velocidade é meio ruidoso, mas muito eficiente para ajudar no controle de tração e estabilidade do veículo. O ABS funciona da seguinte maneira, os quatro sensores de roda fazem a leitura de velocidade das rodas, não permitindo que em uma frenagem brusca as rodas travem e parem de giras, assim evitando que o veículo deslize, para que o condutor possa desviar de uma situação de risco, até o próximo vídeo. Deixe seu like e se inscreva e comente.